olá pessoal hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer esses bico de pato com pompom olha que coisa linda que fica e aí eu vou mostrar para vocês como que fazem eu fiz esse aqui sem pompom e ficou super lindo e é uma ótima dica para fazer enfeite colocar os seus cabelos fiz todos esses aqui eu vou fazer mais um aqui mostrando para vocês como que faz eu tô com esse bico de pato aqui você pode comprar de qualquer tamanho que dá para para fazer esse aqui tem cinco e meio é isso mesmo cinco e meio e essa fitazinha aqui também eu comprei essa fitazinha eu comprei um metro está gente dela ela tem um metro tá vendo e eu comprei é três metros dela custou a gente bem baratinho foi dois e pouquinho não me lembro não me recordo direitinho mas foi isso então eu cortei essa ponta passei aqui o isqueiro para selar pontinha e não soltar mais o fiozinho aí você passei o isqueiro queimou bonitinho que dá uma selada na fita e é bem fácil de fazer gente muito fácil mesmo vocês vão ver no vídeo então gente eu vou passar cola quente aqui desse lado aqui lá de baixo e vou pegar a fita e vou colocá-la aqui ó desse jeitinho que vocês estão vendo aí no vídeo vocês façam aí na sua casa aí você vira ao contrário que é para você colar no meio certinho da fita tá porque senão não fica um pedacinho de fita para um lado e um pedacinho de fita para o outro lado então para ficar super certo você dá uma olhadinha tá vendo aí no vídeo como que tá aí você aperta e agora você vai passar cola quente no lado de dentro gente é bem fácil assim com o auxílio de um palito se você tiver um palito pode ser uma caneta ponta da caneta você aperta tá ó faz assim igual eu tô fazendo aperta para cola fixar na cola fixar tanto no bico de pato quanto na fita e você espera um pouquinho aperta mas sem forçar muita fita senão pode furar pode danificar a fita e passa do outro lado também é bem fácil de fazer gente já se inscreve aí no canal deixa seu like e não esquece gente de comentar também se vocês querem algum vídeo que eu poste aqui tiver alguma dica alguma pergunta é só comentar tá bom e aí gente só apertando porque que ela é apertando muito porque senão não fixa descola muito fácil e uma outra dica também agora só passar cola quente aqui ó desse lado dela todinha desse lado aqui uma outra dica que eu ia dar gente é comprar a cola quente amarela porque amarela fixa melhor do que a gente fica transparente tá aí ó só passar colocar aqui aperta também delicadamente para não danificar a fita senão a fita acaba danificando e fica feia e se for um trabalho tanto para você utilizar quanto para você vender aí você a pessoa acaba não querendo comprar né então gente vocês estão vendo é bem fácilzinho de fazer olha como é que ficou ó aí agora do outro lado aqui eu vou medir mais ou menos e vou cortar tá mais ou menos ó a parte de dentro do outro lado que você vai cortar aí você cortou ó vai ficar legal tá vendo ficou direitinho não vai só que vai ser pelo lado de dentro aí gente agora só sei lá as pontinhas se caso não tiver o esqueiro pode colar com sei lá também com vela que eu já fiz isso quando eu não tinha esqueiro passa a cola aqui dentro e é só pegar o palitinho para auxiliar palita para auxiliar pode ser a caneta como eu disse antes pode ser a caneta também que dá super certo e aí é só apertar um pouquinho ó a gente é muito fácil de fazer às vezes a gente compra e paga caro para fazer esse pão pãozinho esses pão pãozinho é vinte centavos então assim se você comprar e o bico de pato também é coisa barata coisa de cinquenta centavos então tipo assim vou pegar 10 reais vou comprar os bicos de pato os pompom e a fita nossa vai fazer muitos e no caso aqui essa fita azul eu comprei dois três metros você pode comprar um metro que dá super de boa aí na do bico de pato e aí agora eu peguei esse pão pãozinho bem fofinho nessas cores bem bonitinha e vou passar a cola quente aqui é um pinguinho só tá gente aí dá uma apertadinha e para poder fixar gente mais uma vez vou falar deixa seu like aí no vídeo tá comenta se vocês gostam gostando é compartilha também nas suas redes sociais esse vídeo que é bem fácil de fazer as mamães vão amar esse vídeo com certeza e aí vou colar essa última Zinho aqui vocês viram gente é super fácil de fazer e bem rapidinho também tá a esse aqui você pode dar de presente para uma criança aniversário uma dica muito boa e fácil bonitinho a gente fica super lindo na cabeça de uma criança olha só como é que ficou super bonitinho bem fofinho e tá assim olha como é que fica ficou super legal eu espero que vocês tenham gostado esse aqui eu fiz como eu disse antes sem bolinha ficou super legal também fiz esse outro aqui ó com uma bolinha também ficou bem bonitinho também então gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe seu like comenta compartilhe nas suas redes sociais fiquem com Deus beijocas tchau 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto